Você está ouvindo a Rádio Jaraguá, ZYV 329, FM 101.3 MHz, Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Rádio Jaraguá, essa é a minha rádio, Jaraguá. Agora na Jaraguá, Arena dos Esportes, com Joy Júnior. Henrique Porto, hoje Manu Busato está de Molhavski, Arena dos Esportes, edição de número 0080. Não está bem. Está bem, o vidro é óbito, só que não está bem. O vidro é óbito, mas ela está bem. Ela achou que era igual da novela, de açúcar. Ela passa bem, mas o vidro... Menos mal que não se machucou, né? Não, está tudo certo. Está bem, só um galinho, mas nada que um gelinho não resolva. Ainda mais quando o Paulo está em casa de férias. Aí sim. Eu acho que ela aproveitou. Ela aproveitou, ela aproveitou. Não as tuas provas, não. Sai, Manu. Só viu, só viu os caras. Já manda resolver tudo lá em casa. Olha lá, está certo. O Henrique é o Arena dos Esportes, edição de número 82, mas essa câmera aí não dá, não. É, a tua está fora ali, né? Não dá, não. Põe na mão. Ah, não, vou trocar lá de cima. Põe para cima. Põe para cima. Porque a câmera é ela, ela pega a minha careca aqui, ó. Está legal. Por isso você não quer tirar. É, vou colocar aqui a cena é ela. Espera aí. Aí nós temos que ajeitar tudo, porque a careca dele está aparecendo. Não põe o boné, mano. Rapaz. Do Henrique, né? Faz implante. Boa. Não, bom, se alguém quiser anunciar aqui no programa e trocar por implante, eu estou aceitando, né? Também, né, Henrique? O Disco. A única coisa é que a gente fica com a rebarbinha ali, né? Ah, não, mas eu troco aqui. Espera aí, isso aqui eu troco. Vamos lá. Show de bola. É só mexer no olhinho aqui que eu já troco. Ah, no olhinho, ó. Fecha o olho aqui. O que é isso? Tudo ao vivo aqui? O pessoal está ouvindo e não está entendendo nada, né? A Arena dos Esportes, edição de número 82, está chegando ali. Até esse bastidor é ao vivo, né? Vocês são demais, né? Agora deu certo. Agora, senhora. Quem está acompanhando no Facebook ali, ó, Tarja, Arena dos Esportes, a minha careca, o Joita de Boné, para esconder a careca dele. Isso. O Marquinhos, que sentado, parece mais alto do que ao normal, né? E a nossa grande secretária, Natália. Engraçado. Isso eu estou falando aqui. Imagina se fosse quinta-feira, dia de comida. Tobata Comedy Club. Eu já falei para ele que ele é do mesmo desenho que eu. Não dá para falar, né, Marquinhos? Não, não. Deixa para os bastidores, né? Mas vamos lá, Júlio. Recompanha o Júlio Júnior. Vamos lá, então. Vamos lá, Henrique Porto, que depois dessa, viu? E o pior é que é tudo amigo aqui, cara. Longa data já, né? Senhor. Vamos lá, Henrique Porto. Vamos falar de muitas coisas hoje. Afinal de contas, edição de número 0082 do Arena dos Esportes. Nós vamos falar sobre basquete, o basquete brasileiro classificado para o Mundial. É, na bacia das almas, mas estamos lá, né? Estamos dentro do Mundial. Que pena, né? Vou até chorar aqui, caiu uma lágrima no que ocorreu. A Argentina não deu. Foi a última finalista, mas não deu, não conseguiu. O que mais que nós vamos falar hoje aqui? Teve o basquete em Jaraguá também, final de semana, né? Teve a Copa Jaraguá. Foi as finais entre velhinhos e novinhos, né? E os novinhos levaram a melhor nas duas finais. Velhinhos e novinhos, vamos saber o que isso significa. Maravilhos e joguinhos. Foi bom, foi lindo. Foi legal pro caramba. Masculina mesmo, que eu comprei boa parte ali. Ginásiozão, cheio. Ginásio cheio. Arthur Miller. Arthur Miller é uma delícia. Torcida organizada, tá num nível a competição ali que... 35 graus, mas lá dentro ferveu. Ferveu. Aí o radiador dos velhinhos com 35 graus deu problema no segundo tempo do jogo, mas tudo bem. Mas faz parte do processo, né? O que é legal é essa troca, né? Esse é um evento muito legal que reúne toda essa moçada do basquete, ex-atleta, atleta. E olha a volta. A velha guarda, a jovem guarda, muito legal. Mais uma coisa. Dez equipes, quatro femininas e seis masculinas. E a equipe que ganhou foi uma equipe do Clube dos Crias, né? Que é uma equipe nova da cidade, mas assim, a nova... Nova dos Crias. Sim. Nova em... Cria dos velhos. Isso, é. Cria dos velhos. E os velhos foram campeões na última edição nesse ano. Os criados eram o troco neles. Olha só, gente. Foi quente o jogo. Olha aí. Dentro do ginásio e fora também. Tava, tava pervendo agora. Você vai ver meu filho, o Croc, chega lá em casa. Não sei o que. Não sei o que. Mais ou menos. Mas o mais importante é isso. A gente tá ligado aqui nesta segunda-feira. É a última segunda-feira do mês de fevereiro, dia 27. Nós vamos falar também de Campeonato Brasileiro Feminino. Algumas goleadas aí das grandes equipes. Vamos falar dos campeonatos estaduais. Vamos falar aí como é que tá o nosso catarinense, Henrique. Tá indo? Tá. Tá indo pra reta final. Faltando duas rodadas pra acabar. A próxima rodada já deve definir o segundo rebaixado. O primeiro atleta catarinense. E os oito classificados, né? Pra próxima fase da competição. Teve também o amistoso do futsal, né? Jaraguá e Tubarão jogaram no sábado da noite na arena. Vamos falar um pouquinho sobre esse jogo. Diego Ribas jogou e foi um dos melhores jogadores em quadra. Ele que não tem muito a manha do futsal, mas jogou muito bem. Grande chance de gol ele teve. Deu bastante gol também, né, Diego? Pô. Ah, faz parte. É que ele tá acostumado com a trave maior, né? Aí deu um pouquinho de problema com o tamanho da trave. Mas jogou legal, viu? Jogou. Olha, tem pedigree pra jogar salão. Eu tive a oportunidade de estar lá na sexta-feira. A gente até conversou um pouquinho. Mas o menino vem que vem, hein? Tá em forma. Tá, tá bem. Tá em forma, né, Marquinhos? Teve bicicross também, BMX, né? Final de semana no Parque Malve. Teve essa Copa de Vôlei lá no Beira-Rio, que é a promoção do Jaraguá Vôlei Clube. Teve beach tennis também no Beira-Rio. Final de semana, pra quem gosta de esporte, começou a pegar fogo já, né? E a semana já começa bem, porque nós vamos ter as melhores equipes de vôlei no masculino e no feminino em Jaraguá do Sul. Então, vamos abrir já a nossa entrevista aqui, vai. Arena dos Esportes. Entrevista. Nós já tem corações subindo pra nós. Arena dos Esportes. Entrevista. Estamos recebendo a secretária Natália Lúcia Petrida, secretária de Cultura e Esporte e Lazer. Boa noite, Natália. Boa noite, Joe. Boa noite, Henrique. Oi, Manu. Tá escutando a gente? Tá, tá ouvindo a gente. Manu, Marquinho, nosso querido parceiro da secretaria. Marquinhos, boa noite também. Equipe da secretaria que está nos acompanhando. Sejam bem-vindos. E aos que estão nos acompanhando aqui, né? No Arena. Tem até corações que já subiu pra nós aqui, ó. Então, que bacana. É pra Natália, né? Que é pra nós, não, né, Marquinhos? Ah, depende, né? Um grande abraço, Natália. Boa noite, Natália. Aí, ó, isso aí, galera. Obrigada. Obrigada, galera. Boa noite, Marquinhos. Aí, o Seu Vilso, nosso queridão, aí, sempre nos acompanhando. Obrigada, Seu Vilso. Obrigada, galera. Vamos que vamos, né? Show mesmo. Luiz Lopes, obrigada. Agora... Olha que bacana. Que show, né? O povo é queridão com a gente, né? Com certeza, ó. Fico feliz. Pelo menos parar de mandar foto de comida, né, Joey? Tem uns que mandavam foto de comida ali, que era uma baita da nossa canada. Numa hora dessas, né? Caramba. Meu God. Gente boa. Sacanagem. Mas vamos pra cima, né? O mais importante é estar conectado, né? E o que é legal também, né, Natália? Se a gente for repassar, tem muita coisa já direcionada pro esporte esse ano aqui em Jaraguá do Sul, né? No sábado, nós tivemos a parte da comemoração dos 31 anos da DJ, Jaraguá Futsal, Arena Lotada. Que legal que é ver a arena daquele jeito, né? Nossa, num dia de calor, como está, viver a arena daquele jeito. Com tantas pessoas, com o público vindo prestigiar as comemorações dos 31 anos e prestigiar o nosso Jaraguá Futsal foi bacana demais. Então, obrigada a todo o público, né? Que sempre prestigia os nossos eventos. E parabéns ao Jaraguá Futsal, Junai, Luiz, toda a diretoria aí pela iniciativa que teve apoio total da secretaria. Mas foi uma excelente iniciativa do Jaraguá Futsal. E muita gente nova na arena. Vi muita criança que não costuma ir na arena. Famílias inteiras. Tava um ambiente diferente, né? Já acostumada a ver na arena. Bem bacana. E o que é mais legal é ver a molecadinha já, né? Aham. Se vendo... Se espelhando nos craques e indo lá com o uniformezinho ou com a sua bola para praticar uma atividade já desde cedo. Isso é fundamental, né? Com certeza. E é bem nessa idade, né? Na mais tenridade, seis, sete, oito anos, que nós devemos justamente colocar essa moçadinha para conhecer, para criar gosto na prática esportiva, para que lá na frente a gente colhe os frutos dos talentos que nós temos. E Jaraguá do Sul é um celeiro de atletas. Nós temos muitos em todas as modalidades. Então, é bacana esse incentivo que nós damos em todas as modalidades. do atletismo ao xadrez e vermos que nós competimos as categorias de base com 95% de atletas prata da casa, né? Que são frutos desse trabalho de base, tudo que é feito. E esse é o espírito, né? Investir na nossa população, na nossa criançada, no nosso jovem, adolescente, para que cada vez mais tenhamos mais pessoas ou mais alunos participando desse movimento esportivo e também cultural, que na cultura nós também temos o Bolsa Cultural. Olha, deixa eu dar um toque de outra situação, né? Eu estava lá na arena conversando com o Nilton, né? Hanneman, que faz parte da secretaria também, né? Isso. E aí eu estava conversando com o Nilton o seguinte, né? Como que está bonita a arena? Por fora ela está toda asfaltada, por dentro foi trocada todo o gradil ali por inox. E assim, eu falei com o Nilton assim, atenção que tem aos detalhes, porque é uma coisa que podia passar a despercebida de muita gente, para mim não passou. Na vaga de estacionamento foi colocada aquela... Eu não sei como que chama aquilo, mas aquela peça lá para... Para não bater no meio fio, né? Para não bater no meio fio, né? Um limitador, né? Um limitador, mas isso é uma coisa que é tão básico, mas assim, tu não vê em lugar nenhum isso dali. Ah, você... Para que eu capricho o cuidado que está tendo com relação ao patrimônio público, né? Ah, essa... De colocar aquela peça ali para marcar a vaga, para não danificar, né? Tchau, dá tchau. Tchau, pessoas. Como que está bonita a arena, né? Esse é o meu Insta, não é o Insta. É, já avisaram, já avisaram que tu errou, né? Ah, gente. Braço tudo de bom. Mas é legal isso, né, Natália? Então a gente está investindo muito em infraestrutura também. A bomba arena dos esportes, tá? Vamos plugar lá. Enquanto o Joey troca lá, a gente vai conversando aqui. Isso. Porque alguém está ouvindo na rádio, não pode ficar sem informação, né? Ah, entendi, entendi. Então assim, com relação à arena, Henrique, você toca num assunto bem importante, porque desde 2017 nós investimos fortemente. na recuperação tanto do prédio, como também nos investimentos do seu entorno, né? A criação do parque, nós fizemos toda a parte dos acessos, nós recuperamos toda a cobertura da arena, nós recuperamos todos os corrimãos, trocamos por aço inox, ficou show de bola. Nós fizemos toda a parte dos vestiários novos, nós fizemos a quadra agora que é um paliativo, mas ela foi totalmente remodelada e na sequência vamos fazer a aquisição do piso oficial novamente. E foram investimentos necessários, porque um prédio dessa envergadura é um pecado, né? Ver ele degradado, vidros quebrados, lâmpadas queimadas. E a gente teve um cuidado muito grande desde 2017 e investimentos chegam na casa de quase mais de 5 milhões, né? Na recuperação tanto do prédio, como também na sua parte externa. E é necessário, esta é uma obrigação do poder público manter o seu patrimônio, assim como nós fazemos a nossa casa. Se estraga uma torneira, vai lá e troca e já arruma, não deixa acumular, para depois o investimento em recuperação fica muito maior. Deixa eu dar um exemplo, eu trabalho em Joinville, lá no JEC, né? A gente trabalha na Arena Joinville. A Arena Joinville está completamente abandonada. Na última entrevista coletiva que a gente fez lá, estava chovendo dentro da sala de imprensa, porque a tubulação já não dá mais conta, o técnico da entrevista e a água correndo na sala de imprensa. Então, mostra a diferença de pensamento. Ah, foi o outro prefeito que fez, larga aquela obra lá e esquece. Não, é patrimônio público. Aqui não, né? Aqui, desde que foi feita a obra, quem passou depois sempre foi melhorando, melhorando, né? É, obrigação, né? Fazer essas manutenções. E aí você falou na questão do centro aquático. O centro aquático é um grande desafio da administração. O prefeito Jair é um entusiasta desse projeto, como também ele é entusiasta do esporte, da cultura e do lazer. É muito bacana de ver a parceria do nosso prefeito conosco na secretaria. E uma das metas nossas é tirar do papel o centro aquático, que é tão antigo quanto o centro esportivo. Há anos nós estamos em espaços locados, nós não conseguimos atender a nossa demanda. Tem filas de espera em todas as categorias e é um dó de ver quantas mais crianças nós poderíamos atender se tivéssemos um espaço público próprio. E também abrir para a comunidade, idosos, pessoas com deficiência já são atendidas atualmente, mas nós poderíamos abrir horários e vamos abrir para que a comunidade possa se utilizar também de um equipamento tão importante quanto um centro aquático e o quanto de benefício isso vai trazer. Já está na arena agora. Achou. No entanto, este projeto ainda demanda, porque ele está em fase agora de estudos, para o projeto executivo para depois licitarmos. Então, a projeção é que nesta gestão seja licitado. Licitado. E a obra, se nós conseguirmos entregá-la até final do ano que vem, ótimo. Mas se conseguirmos licitar neste governo, já teremos cumprido com a nossa meta. Mas a ideia é entregar até final do ano que vem, se for possível. Caso contrário, ele fica para 2025. E ela vai ser no complexo da arena lá? Ela será junto ao complexo da arena e será complementada com a continuação do parque arena, com a construção de pista de skate oficial, com a construção da pista de pump track, mais playgrounds, mais quadras poli, né, de basquete, enfim. Tem a projeção também de uma quadra e de um paisagismo e muita iluminação, porque a gente preza muito pela questão da iluminação, pela questão de segurança também. E junto ali também será construído uma escolinha de trânsito, vai ficar tudo no mesmo... Na Goiás, do outro lado. Isso, no mesmo trecho ali. E vai ficar muito bacana. Esse projeto pronto vai ser o point da cidade, além dos que nós já temos... Aí é o meu coração de Jaraguá, geograficamente ela é meio que no coração de Jaraguá. Ela é bem no centro. É, bem no centro. Além do Parque Via Verde, que já se tornou ali o ponto de referência em parques, o Parque da Inovação, as novas áreas de lazer que estamos construindo, já entregamos ano passado, a de Santa Luzia está quase pronta, ano passado entregamos três e tem mais cinco áreas de lazer em projeto, áreas maiores, mais completas. Então tudo isso faz com que a comunidade tenha mais oportunidades de lazer e fazer com que a nossa gurizadinha saia do celular, que as famílias convivam mais, que os amigos se encontrem e esses espaços são bacanas para isso. O centro esportivo do Urval Vaz, o prefeito do Urval Vaz, que foi um grande zagueiro do Juventus, já ganhou a comida. O seu Wilson está chamando ele aqui de Areninha, a Areninha ficou linda. Seu Wilson, a nossa garotada, os nossos atletas apelidaram o centro esportivo de Areninha e vai ficar Areninha, com todo o respeito ao nosso prefeito do Urval Vaz, o que leva o nome. Grande zagueiro do Juventus. E foi um grande incentivador do esporte, nós criamos a Fundação de Esportes na gestão do Durval. Eu estava na época como chefe de eventos esportivos, era uma divisão de esportes e na gestão do Durval, ele determinou que nós criássemos a Fundação de Esportes. Era na Trumilha, né? É isso. E depois estava ali na estação. Ferroviária. Isso. Depois foi lá para frente. Na Varejão do Liva também, né? Isso. E depois foi para frente do Parque de Eventos. E daí criamos... Isso. E daí, em 2017, criamos a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer. Mas o prefeito do Urval leva esse nome com muita justiça e com muito mérito. No entanto, a nossa garotada apelidou de Areninha, o nosso centro esportivo que foi entregue no ano passado. Bem bom. Que legal. Ó, gente, nós estamos falando aqui de esporte, nós estamos falando das atividades. Já, já nós vamos falar de vôleibol com a secretária Natália Lúcia Petrida, da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer. Marquinhos Ranucci também, Departamento de Eventos, está com a gente aqui da CECEL. É só ficar ligado e antenado. Sim, senhor. É o Arena. No Posto Marechal, a troca de óleo tem toda a segurança praticada nas concessionárias, respeitando as especificações das montadoras. É serviço completo, usando os filtros necessários para um bom funcionamento do seu veículo. Agende a sua e pague em três vezes no cartão de crédito ou no débito, dinheiro ou Pix. À vista com 5% de desconto. Posto Marechal, atendendo de segunda a sábado, das 6 da manhã até as 10 da noite, na Marechal 961. Faça parte da maior rede de compartilhamento de notícias, promoções e ofertas da região. Chame agora no WhatsApp. 984650306 e salve em seus contatos. Você fica bem informado e ainda aproveita as melhores oportunidades da região. Manhã Show com Valério Gordes. De segunda a sexta, às 8 da manhã, na Jaraguá. Arena dos Esportes. O assunto é... O assunto é... Vôleibol, gente. A Manu Buzato tá mandando ali. Manda beijo a todos. Não vou mandar não, Manu. Mas o Marcão também do vôlei mandou ali uma mensagem legal. Obrigada, Marcão. Mentira, vou mandar sim, já mandei. Manu, 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 poxa vida, Manu, que pena que você não está aqui, hein? É, não teve a selfie das duas hoje, né? O quê? Não teve a selfie da Natália e da Manu, né? Manu, vai faltar a nossa selfie hoje. A gente cola na foto aqui, Manu, e faz uma montagem no Photoshop. Ou podia fazer aquela montagem que é de bonequinho palito, né? Pode ser também, legal, né? Vou fazer a carinha da Manu e a gente segurando a câmera quando ela não tiver, assim, né? Uma boa, né? Vou fazer. Que isso. Natália, final de semana agora, já começa no sábado. Copa Brasil de vôleibol começa com o masculino e o feminino vem logo em seguida. Sim, eu tenho aqui já a tabelinha, vamos ver se eu localizo rapidamente, que eu ainda não decorei. Eu sei que o primeiro jogo é Cruzeiro, meu time, claro. É mesmo, a Natália é cruzeirense, né? Eu sou a única jaraguanense cruzeirense, não conheço mais ninguém. Mas tudo bem, sou feliz sozinha, assim, também. Fazer o quê? Sada Cruzeiro. Olha lá os corações bombando. Sada Cruzeiro versus Suzano, é o masculino, primeiro jogo às 19h. E o segundo jogo, às 21h, Farmaconte São José. Isso, versus Itambé Minas. Os vencedores dessas duas partidas farão, afinal, no sábado, às 21h. Os ingressos já estão disponíveis para o público em geral, no site da E-Ticket Center, como também na bilheteria da Arena, das 9h às 19h. No feminino, o que nós temos aqui? No feminino, temos, no dia 6h, às 18h, de um pouco mais cedo, temos Dentio Praia Clube versus Fluminense. E às 21h, temos Gerdau Minas versus Sesc Rio Flamengo. O time do Bernardinho. Isso. Então, povo, corram lá, busquem os seus ingressos. Faço aqui uma... Trago uma informação de que os ingressos foram colocados num preço bastante acessível. Quem for assistir as semifinais, vão assistir dois jogos ao custo de R$ 30,00. Quem for pagar meia entrada, vai pagar R$ 15,00 para dois jogos. Então, até uma determinação da administração que os ingressos sejam acessíveis para que a nossa população possa prestigiar. No entanto, é necessário fazer aquisição ou no site da E-Ticket Center, ou também na bilheteria da Arena Jaraguá, das 9h às 19h. Agora vocês assistirão seis grandes partidas de vôleibol com os melhores atletas do Brasil, com as quatro melhores equipes da Superliga Nacional, tanto no masculino quanto no feminino. Teremos aqui grandes técnicos, grandes atletas, atletas de seleção brasileira, atletas olímpicos. Enfim, vai ser um show de esporte de 4 a 7 na Arena Jaraguá, Copa Brasil de vôleibol, semifinais e finais. Olha que legal, né? Hoje, ontem você tem a informação também dos camarotes, né? Isso, os camarotes também já estão sendo comercializados, também num preço bastante acessível. Os camarotes de 20 lugares a R$ 1.200, os de 15 a R$ 900 por dia de uso, e os de 10 lugares a R$ 600. A diferença é que você vai estar num lugar privilegiado, lateral à quadra, com uma visão muito boa da quadra, pode contratar serviço de bar e cozinha. Então, o camarote é diferente, é diferente do jogo do camarote. Como adquire, faz contato no telefone convencional da CECEL, 3270-4300, com o servidor, o Giba. O Gilberto está fazendo, então, a venda dos camarotes. Quem tiver interesse, corre lá e fala com o Giba. Tem um grupo de amigos e tal. Ou é só ligar, né? Não precisa nem ir lá, é só ligar e fala com o Giba. É, e uma coisa que a gente estava comentando, né? É a oportunidade, né, gente, de estar próximos desses craques que o pessoal está acostumado a ver na televisão. Ou elite, né? É, exatamente, são os principais. E aí, você falou de uma coisa, de estar próximo. Na última Copa Brasil de 2020, que foi feita aqui em Jaraguá, sucesso total, nos treinos, as equipes receberam o público, puderam assistir, puderam acompanhar. Nós ainda não temos, assim, a informação exata de como serão os treinos. Mas é prático que o público possa acompanhar das arquibancadas os treinos e acreditamos que amanhã ou depois já tenhamos essa informação. É, e fica a dica, realmente, para que você possa dar um pulo até lá, garanta o seu ingresso. A bilheteria da Arena não fecha para a hora do almoço, né? Então, é a oportunidade para que as pessoas... E é assim, você chegou de frente para a Arena, fica do lado direito a bilheteria, gente. São duas bilheterias. Exato. Uma para conferir também. É, então, olha naquela ali e vai embora. Muito pelo contrário. Isso. Vai ali, normalmente, onde fica o pessoal da Siretran, do Siretran ali para fazer os exames. É naquele lado ali que fica a bilheteria para você poder conferir. Inclusive, tem muitos benefícios aí, incluindo os professores, incluindo a melhor idade, doador de sangue, doador de sangue. Que tem direito a meia-entrada. Isso, isso. Você assiste dois jogos por 15 reais pagando meia-entrada. Não existe. É só Jaraguá do Sul. Não, só Jaraguá. Não existe. Então, tem que aproveitar mesmo. Isso aí. Até para justificar, né? Nosso esforço de trazer um evento dessa grandeza para o município e o público corresponder, nos dá motivação de buscar cada vez eventos dessa natureza e outras modalidades também. Não tenha dúvida disso, gente. Então, vamos para frente, vamos para cima e não perder tempo. Vamos precisar liberar a Natália agora? Daqui uns cinco minutos eu preciso sair. É, mas então, nessa pegada e a importância de, mais uma vez, Jaraguá do Sul estar recebendo uma competição tão importante no cenário nacional como a Copa Brasil, né, Natália? Nossa, para nós é um privilégio, né, sermos novamente destacados para realizar essa competição por parte da Confederação Nacional de Voleibol. E nós estamos já com o evento bem organizado. As quadras chegaram hoje do Rio, né, a partir de amanhã começa a montagem das quadras. E na sexta-feira já chegam as equipes e no sábado já tem treino, domingo também. As meninas vão treinar na Areninha também. Olha aí. Porque elas chegam domingo, mas na segunda já treinam, no domingo mesmo, algumas equipes já treinam na Areninha, na segunda também e na terça. Então, é vôleibol de sábado a terça à noite, direto, entre treino e competições. São várias ações aí voltadas ao vôleibol de alto nível. Lembrando também que um evento desta grandeza traz para o município também, gera economia, rede hoteleira, restaurantes, enfim, movimenta a economia e com certeza para o município é um grande ganho trazer um evento desta natureza para Jaraguá do Sul. Estamos contentes e acreditamos que o público venha conosco ali para justificar todo esse movimento que está sendo feito para que a Arena volte a receber grandes eventos, como fizemos ano passado, entre Brasil e México, no basquete. Escapou esse ano por pouco, basquete. Esse ano por pouco, não foi, né, por detalhes que não cabe aqui a gente declinar, mas estava bem certo para ser aqui, inclusive temos o ofício da confederação de que seria aqui e fomos surpreendidos com anúncio na imprensa de que seria em outra cidade. Hoje sim, hoje sim, hoje não. Sem nenhuma justificativa, o que achamos bem deselegante, mas sigamos, né? Mas vem o taekwondo para cá, né? Tem o campeonato grande taekwondo que está incluindo isso, né? Tem o campeonato taekwondo, em setembro temos o master de vôleibol. Vai ter aqui quase dois mil atletas, master no estado inteiro, no masculino e feminino. Nós temos uma programação ampla no desporto comunitário, que depois o Marquinho vai falar, no desporto escolar. Na área da cultura temos um calendário extenso de eventos, o aniversário do município vai ser comemorado em grande estilo, com bandas nacionais, os encontros no parque que já estão sendo organizados, o dia da criança, o Natal, enfim, é muita coisa, além das construções que estão ligadas a nós, como a Praça Angelo Piazeira, que vai ser o grande parque público no centro da cidade. Nós estamos com o estande de tiro olímpico, que vai ser entregue ainda nesse semestre, e uma série de ações que estão sendo desenvolvidas pela Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, Prefeitura de Jaraguá do Sul, para melhor atender o nosso cidadão, quando se fala de cultura, esporte e lazer, sempre lembrando que isto é prevenção à saúde, é qualidade de vida, isto promove as pessoas. Então é nesse sentido que nós trabalhamos. Não visamos apenas buscar troféus e medalhas. Quando vem, deve ser o resultado de todo este movimento, de todo esse trabalho de base que nós fazemos, e o resultado, quando vem com os pódios, com certeza também buscamos isso, mas não é o sentido finalístico, somente conquistar medalhas e troféus. Deve ser a consequência de todo esse trabalho, e finalizando, o nosso lema é formar campeões para a vida. Eu penso que ali resume todo o sentido do nosso trabalho, porque quem passa por uma atividade esportiva e cultural, com certeza se torna um cidadão melhor. Sim, eu sempre defendo aqui essa teoria, que nossos níveis baixos de violência e tudo mais de Araguá, é reflexo muito das escolinhas de 20 anos do basquete, do vôlei, do handebol, do tudo isso. Isso, investimento de longa data, né? Então acho que muito disso se reflexa, essa juventude que cresceu com valores, né? Com os valores do esporte. Isso mesmo. E há pouco o Marcos, que foi presidente da ADV até pouco tempo, que inclusive a ADV é a nossa parceira na realização da Copa Brasil, agradecendo a Cleide, que é a nossa presidente, o Ben Loura, o Marcão, que estão juntos conosco aí, toda a equipe do vôlei. O Marcão colocou há pouco, a Natália tem muito a ver com o desenvolvimento do vôleibol. Sim, eu fui a primeira técnica de vôleibol, você também há pouco falou isso, né? Então a gente tem esse ricaldo do desenvolvimento esportivo no município e quanto nós evoluímos. Então isso é muito bacana de ver. Obrigada, Marcão, aí pelo reconhecimento. Naquela época ela era a Mari Mauro Arturino. Nossa senhora... Mari Mauro Arturino era a Beira Rio, foi inaugurada naquela época também. É, bem depois o Beira Rio, é. E tinha, assim, não tinha muita opção esportiva na cidade. Não tinha, o primeiro ginásio público nós construímos no Mago, quando eu fui diretora, em 1990, construímos o primeiro ginásio em escola pública. E Jaraguá só tem uma boa estrutura esportiva das antigas, porque em 80 teve o JASC aqui e aproveitaram o JASC para resolver alguns problemas de estrutura, né? Ficou um legado, né? Da Menegote lá, que aquele ginásio é daquela época também. Isso mesmo. Então tem alguns ginásios que surgiram na década... E agora está vindo um novo ciclo de construções, né? Com outras estruturas esportivas para suprir essas carências que a cidade tem ali ainda. E nunca vai ser suficiente, sabe, Henrique e Joi? Porque a cidade cresce, a população aumenta, a estrutura pública nunca será suficiente para suprir todas as demandas. Mas, com certeza, não faltará esforço de buscar sempre fazer o melhor, né? No sentido de atender o maior número de pessoas que possamos, quando se fala em cultura, esporte e lazer, que é a pasta que está sob a nossa responsabilidade. É, óbvio. Já manda parabéns, Natália e Marquinhos, pelo excelente trabalho, toda a equipe. Cadê o Leomar? Leomar, fala, Leomar. O seu Vilso é um querido. Obrigada, seu Vilso. Boa noite, os quartetos aí. Leomar da Figueira. Boa noite, Leomar. Leomar da Figueira. Segunda-feira. Grande Figueira. Vocês aí. Ará do Jaraguá. Valeu. Um abraço aí. Estamos na escuta aí. Só para dizer um oi. Ah, que legal. Um abraço, Leomar. Cuida da nossa Figueira. Quando a Figueira, quando a batalha já dá uma acelerada. Claro, a nossa Figueira é a coisa mais querida do mundo, né, Leomar? Agora a segunda parte da Via Verde vem aí em breve. Logo vem, agora vem a segunda etapa da Via Verde. Vai ser show. Não, mas nós cuidamos como um todo. A gente brinca aqui, né? O nosso olhar de desenvolvimento em política pública é para todo município e é para todos. Ah, não tenha dúvida disso. E Natália, para poder te liberar e que você tem outro compromisso também, convidar o pessoal para o final de semana. É sábado e domingo masculino, segunda e terça o feminino Copa Brasil de Voleibol em Jaraguá do Sul. Então, pessoal, nós estamos trabalhando bastante para entregarmos um dos melhores eventos. Joi, também agradecendo a sua parceria, o Henrique, aqui também do Arena. Estamos desde dezembro trabalhando efetivamente na construção desse projeto. Estamos nos empenhando para entregarmos um grande evento. Mas, para que isso aconteça, o público precisa aderir e prestigiar e, de fato, valorizar esta grande oportunidade de presenciar ao vivo os grandes e melhores jogos do voleibol com as melhores equipes que estarão aqui em Jaraguá do Sul, tanto no masculino quanto no feminino. Então, mais uma vez, vai lá, adquira seu ingresso. O preço é acessível pelo site da Etiquet Center, como também na bilheteria da Arena Jaraguá das 9h às 19h, todos os dias, inclusive no almoço. Até o último dia do jogo. Sim, até o último jogo. Até o último jogo a bilheteria vai estar... Ou até acabaram os ingressos, né, gente? Ou até acabaram os ingressos. E isso também. Enquanto tivermos ingressos, vamos estar, então, comercializando. E vou pôr uma pilha aí agora, o pessoal do vôlei. Ah, e vou... Seguinte, ó. Quando teve o basquete aqui, pela primeira vez, pela primeira vez na história da CBB, os ingressos, os ingressos de uma partida do basquete do Brasil foi vendido antecipadamente. Todos. Todos. Quero ver do vôlei agora, né? Ah, nós também queremos. Tá, então, vamos contribuir, gente. Você que joga vôlei... Ah, mas quanto que é o preço do ingresso? Quanto que é o preço do ingresso, gente? R$30,00 inteira, R$15,00, meia entrada, né, Marquinhos? Então, pô... E quase que 70% da galera é meia entrada, que a gente já tem isso de... Aham, de praxe, né? De praxe, irmão. Olha que legal. Então, ó, vem mais e mais. Olha só o ingresso. Pode falar aqui na... Não, é uma coisa escobinou aqui fora, nos bastidores, né? Mas, enfim, é que, assim, vai ter também uma surpresinha aí pra quem é ouvinte, do programa e tudo mais, né? Isso aí. Tá combinando a surpresinha aqui. Só combinando aqui. Isso, é. Ela falou um valor ali, a quantidade e tal. Isso. Todas passam pra todo mundo certinho. É, ficaram curiosos, né? Não, mas depois a gente conta. Acompanhando o programa, quem estiver participando, né? Isso. Isso aí. Isso aí. Bora. Posso ir? Pode. Claro. Eu estou indo numa reunião lá com o povo da Sociedade de Tiro. Opa. Obrigado, obrigado que ela falou, não, eu vou dar o passar lá, vou passar lá. Eu tenho que ir. E depois tem natação. E depois vou na natação. Ah, sensacional. E quando puder pra um tempinho, vão jogar o squash com a gente, né? É, o alemão falou de você, hein? O squash não pode... Ô, alemão, brigadão, hein, que tu mandou... É, deu moral. Me deu moral aqui. Mas, ó, tu vai ser minha dupla, tá? Porque... Vamos ser. Ó, fechou, fechou. Ó, quero ver, hein? O que foi, Joey? Nada. Vamos combinar esses praxos aí. Não pode vir, né? Não, tá fechado, bora. Tchau, gente. Obrigada aí pela... Tchau pra turma aqui. Pela parceria de todos. Até daqui a pouco. Obrigada a vocês, né? Até mais. Falamos. E não esqueçam dos ingressos. É, depois ela vai passar certinho. Bora que bora nessa aí, que são 7h37. Arena dos Esportes. Publicar. A maior frota de Santa Catarina. A maior cobertura. E pelo 16º ano consecutivo, a melhor mídia exterior do Brasil. Buzzdoor é publicar. Rádio Negócios. Móveis Bricão. O melhor preço e qualidade da região. Completando o seu lar. No Xernevex, próximo ao Pama. Vila Rao. Ervino Menegote 1680. WhatsApp 999959267. Móveis Bricão. Você ouviu na Rádio Jaraguá. Rádio Negócios. Ele é o motor do time. Já estamos a quinta rodada. E o desafio só aumenta. Venha torcer e vimpar com as melhores equipes da região norte-cadrinense. Nesta segunda, dia 27. Torneio de Verão Tcherede. Às 19h30. A Vinala enfrenta EF Futsal. E às 20h30. A equipe do Friam Futsal. Encarando a ADF Futsal. Patrocínio. Rede de Postos M7. Anjerô. Garaguá. Sicredi. Nómero Máquinas. Gráfica Diego. E Esporte Mais. Realização Diretoria Municipal de Esportes. Município de GND. Acaba quando termina! Seja você um ouvinte repórter da Rádio Jaraguá. Oi, pessoal da Jaraguá. Acabou de acontecer aqui no meu bairro. Envie suas dúvidas, reclamações, sugestões de pauta, fotos, áudios e vídeos de conteúdos jornalísticos para o WhatsApp. 9-846-501-22. E aí, 9-846-501-22. Rádio Jaraguá. Arena dos Esportes. O assunto é... O assunto é... Vamos falar de futsal? Vambora, Rick. O que você quer falar de futsal? Vamos falar do amistoso, né? Você esteve lá, né? Estive, tive. Fui lá acompanhar. Conta pra gente, arena cheia. Areia. A arena estava cheia, o Diego Ribas, né? Ele... Primeiro que no começo do jogo, antes da bola rolar, o Leco transferiu o abraço dele de capitão pra ele. Foi um ato bem legal, né? E aí, com o jogo rolando, ele já entrou no quinteto titular do Jaraguá. A expectativa é que ele jogasse o quanto tempo ele aguentasse. Ele aguentou até que bastante, né? Marquinhos estava lá também, ele aguentou bem ali, ele jogou bem. Mostrou que tem pedigree pra jogar futsal. Domínio de bola, drible, finalização. Foi um dos jogadores mais perigosos do time do Jaraguá em quadra, assim, enquanto esteve jogando. Mas, no final, então, quem fez o gol foi o Bruninho, né? Estreante do Jaraguá fez o gol. E no final, o Tubarão fez dois gols e isso é vitorioso. O primeiro gol, uma bola difícil, né? Entre a trave e o Thiago, né? Uma bola de linha de fundo, uma bola complicada. Parecida com aquela que o Eka fez o gol em Carlos Barbosa ali. A diferença é que ela foi baixa, né? E aquela do Eka subiu. E o segundo gol foi um bate-rebate, né? A bola ficou pipocando lá, chuta daqui, chuta de lá. Até que o cara conseguiu colocar pra dentro do gol e fazer o segundo gol. Conversei com o Xande no final da partida e o Xande falou exatamente que a questão da... O time até produziu, teve volume de jogo, mas não conseguiu converter em gols. No final, o goleiro deles também fez uma defesa maravilhosa. O Xande vai estar com a gente hoje aí. Vai, né? Ele vem depois... O último lance, mesmo o goleiro deles fez uma defesa espetacular, assim. Pegou pelo rabo. Pegou, ó. Pegou no cantinho da trave ali, foi buscar, jogou pra escanteio. Então, não foi por falta de chance de gol, o Jaraguá produziu. Poderia ter produzido mais, sim, mas é o primeiro jogo da temporada e o time ainda está soltando o freio, né? Alguns jogadores não jogaram. Jogadores novos, né? É, o Caio não jogou nessa partida, está sentindo aí um desconforto. Teve mais jogadores que não entraram. Agora tem o Amistoso contra o Rio do Sul, na semana agora, dia 1º, né? Lá em Rio do Sul, um Amistoso. Deixa eu confirmar. É, dia 1º lá em Rio do Sul, às 20 horas. E depois começa já a decisão da Recopa Catarinense contra o Jeque. Então, ontem saiu também a tabela do Campeonato Catarinense. Tem duas equipes novas na competição, Itapema e Balneário Camboriú. São 10 equipes esse ano. Primeira fase vai ser água de salsicha de novo, né? Mais paciência, né? Mas pelo menos vai ser mais rápido, é turno único essa vez. É turno único, daí depois as 8 equipes das 10, 8 seguem na disputa. Formam duas chaves de 4 e vai indo até chegar no campeão. Mas são as equipes da Liga Futsal. Aí a creche ali, São Chico e a equipe de... São Lourenço? Não, São Lourenço também está na Liga agora, né? São Chico e alguma outra que eu não lembro agora que não estão na Liga de Santa Catarina aqui. E mais é o Camboriú e o Itapema que são as equipes novas na disputa. Rio do Sul tinha subido, mas preferiu não jogar, né? Ter essa possibilidade também. Mas enfim, foi apresentado também o uniforme, plano de sócio. Tudo isso aconteceu ali no sábado na Arena. Na Arena, e a comemoração dos 31 anos iniciou já na sexta-feira, né? Com a palestra aí do Diego Ribas. Um jantar com um comemorativo, alusivo. E a gente até trocou um pouquinho uma ideia com o Diego Ribas. Falar um pouco de estar em Jaraguá do Sul e também que tem livro lançado, hein Henrique? Pois é, fiquei sabendo que ele lançou um livro, né? Vamos dar uma ouvida aí que ele manda pra nós. Só um bate-papo mesmo. Rápido, Diego, conta pra gente aí, cara. Como é que foi essa emoção de estar em Jaraguá do Sul? Primeira palestra. Pô, foi bom demais, cara. Atmosfera boa, galera muito hospitaleira, cidade gostosa. Sempre um prazer estar aqui, terra do meu amigo Felipe Luiz. Em breve, quem sabe, estarei de volta aí. Maravilha. E conta pra gente a referente ao seu livro. Onde é que o pessoal vai encontrar? O meu livro é social? Isso, tá disponível tudo lá no meu Instagram. DiegoRibas10. Ali tem contato, ali tem o livro também. Momentos decisivos. Recomendo a todos. Maravilha. Muito obrigado. Muito obrigado. Prazer. Valeu, valeu. DiegoRibas, que fora de quadra fez a palestra e dentro de quadra fez umas brincadeirinhas. Foi, foi uma... Não, foi bem, falei, foi bem. Deu uns drives ali. Foi bem. Não, foi. Até, inclusive, tem uma hora que foi engraçado, porque ele cobrou uma falta rápida, né? Ele caiu, pegou a bola, já tocou pro lado ali, daí tem uma chance de gol pro Jaraguá. O juizão, peraí, o futsal é diferente, né? Tem que armar. Tem que armar. Tem que armar. E o programa de sócio torcedor também já tá valendo, né, Henrique? É, são três categorias, né? É o Aure Negro, que é a partir de R$ 24,90 por mês, 10 parcelas. Da direita, uma pessoa acessar os jogos, né? Qualquer lugar da arena. Pode ter dependente também, mas daí tem um valor adicional. Aí depois o segundo é o Vem Ser Campeão, que é R$ 34,90 em 10 vezes, ou R$ 349 à vista. Esse também dá um pouquinho mais de benefício, como cadeira reservada, né? E dá a direita a dois dependentes. E o Gigante, que é o mais completo, que dá a camisa oficial e tudo mais, ele tá R$ 44,90, 10 vezes, ou R$ 499 à vista. Tá, mas deixa eu entender, então, ó, vamos lá. O Aure Negro, você paga R$ 249. Isso. É a anuidade. Anuidade ou 10 vezes de R$ 24,90, quem quiser parcelar no cartão, né? E mais, o Vem Ser Campeão, você paga R$ 349. É, a diferença é, assim, o Aure Negro, você vai sentar na arquibancada superior, né? Sem lugar reservado e tal, mas vai chegar, vai ter lugar pra assistir o jogo. O Vem Ser Campeão, você já começa a escolher onde você quer sentar. E duas pessoas. Isso, mas na arquibancada inferior ali, não, na verdade é uma pessoa com direito a dois dependentes. Ah, tá, eu posso trazer mais duas pessoas. Isso, mais duas pessoas pagando aquele adicional na mensalidade. Que é de R$ 249 também. Isso. É? Não, é isso aí, R$ 249, rapaz, duas pessoas. E aí tem o Gigante, que é o... E esse R$ 25 aqui, o que é isso? R$ 25 é a taxa de adesão que todos cobram, né? Todos, é a taxa do serviço lá da empresa lá que administra, né? Certo. E aí tem o Gigante, que é o mais completo, que dá, além de tudo, né? Ele dá direito a camisa oficial. Esse, então, tá R$ 44,90 por mês ou R$ 449 à vista. E esse você pode colocar até quatro dependentes aí no teu plano, né? Tá, mas explica assim, Henrique, para o pessoal poder entender. Vamos lá. R$ 449, você tem direito a cadeira ali. Isso. A cadeira é reservada, né? Tu vai escolher onde você quer sentar, na arena e tudo mais. Vai ser sempre aquele lugar. Com o nomezinho, isso, com o nome, aí o que mais? Aí você vai pagar. Ah, mas eu quero levar o Marquinhos e o Henrique para ser meu dependente. Legal. Aí você paga R$ 249 para o Henrique e R$ 249 para o Marquinhos. Isso, é isso aí. Aí você vai ter três lugares de boa, que é o sócio gigante. E você, que é o titular, vai já ganhar uma camisa oficial de sócio torcedor. Isso, esse R$ 249, lembrando que são dez vezes, dá para parcelar em R$ 24,90, né? E outras, como você ali nos bastidores, com o pessoal da diretoria, a expectativa é chegar em torno de 800 sócios aqui em Jaraguá, né? 800 sócios já conseguem ter uma boa entrada de dinheiro ali, recorrente, né? Para fortalecer bem o caixa do time ali para a temporada. Então, a galera que está ouvindo, né, a partir de R$ 24,90, você já pode ser sócio de Jaraguá Futsal. A gente gasta isso aí por mês em outras coisas, físico, olho, você já gastou esse valor, né? E para ali você está ajudando a ter futsal o ano inteiro, um time competitivo, né? Tem a opção de lazer também, que é importante, né, Marquinhos? Você tem os jogos toda semana ou todo mês, ele tem jogo na arena. Então, tem o que fazer também, tem essa opção de lazer. Além de bons jogos, né, Henrique? A galera do futsal aí, eu acho que está na melhor vibe de todos os tempos, né? Comissão técnica, o Xande, que é um técnico fantástico, agrega, né? E o Van D'Aer, que também como presidente, tem feito a diferença junto com o Juná e o Luiz aí. E aí, começa agora com a Recopa, né? Já no mês que vem tem a Recopa Catarinense, depois já começa o Campeonato Catarinense, depois já tem a Liga Futsal. Então, é calendário inteiro. O cara vai pagar 10 parcelas aí, o torcedor, e vai ter jogo para ver até dezembro aí, sem problema nenhum. É, e nós nem falamos de Liga Nacional ainda, hein? É, a Liga ainda, já foi definida algumas coisas com relação à abertura e de início e tal, mas a gente deixa o momento mais... Tem o Jaraguá Estréia em casa. Isso, contra o Moarama, né? A Estréia contra os Paranais do Moarama. Mas, depois, no momento mais próximo, a gente toca... Vai falar, mas que eu digo assim... Aliás, hoje ainda o Xande vem aqui, né? Vem, vai falar um pouquinho, mas a gente já puxa esse lado ali. E eu ia falar, Henrique, eu queria falar que teve a Recopa também do Feminino de Futsal. Esse final de semana? É, foi ontem lá no... O Xande já avisou que chegou. Opa, já vamos buscar o Xande lá. Mas essa é a Recopa Catarinense, então Jaraguá e Jeque, né? Que vai ter o primeiro jogo lá em Joinville, é essa do masculino. Aí tá até uma brincadeira, né? Se o Jeque vai jogar com o Sub-20 ou com o profissional. Porque eles ganharam a Copa Santa Catarina jogando com o Sub-20, né? Então, eu tava lá, vai jogar com o Sub-20 ou vai jogar com o time adulto? Agora eles vêm com o adulto, né? Agora não tem mais brincadeira, não. E o primeiro jogo, então, vai ser... Deixa eu até achar na minha agenda aqui pra não ter erro, né? É no dia 11, sábado, 16 horas, lá em Joinville, o primeiro jogo, tá? E o segundo jogo é aqui em Jaraguá, no dia... É, passa duas semanas que o Jeque vai estar na taça. É, 21, terça-feira, então... É uma terça-feira de noite, acontece Jaraguá e Jeque, às 20 horas, na Arena. Esses são os jogos, então, da Copa... Da Recopa Catarinense, né? Mas o Jeque, ao titular, não o Sub-20. Ó, o Supercopa Life de Vutsal Feminino, né? Ah, essa Copa, sim. Isso, rolou ontem no Ginásio do Seleto. No Guaramirim, né? Organizado pela Life, que é a Liga Independente Feminina. E aconteceu, aí o time do Jara saiu na frente, primeiro tempo. Segundo tempo, a equipe do Fênix empatou. E fez a virada aí, 2x1, e levou o título pra casa. Show, hein? Ó lá, então, parabéns às equipes que estiveram na finaleira. Que, na verdade, fizeram duas competições ano passado, né? Fizeram o campeonato que durou o ano inteiro, teve algumas etapas e teve a Copa também, né? Então, os campeões de cada competição disputaram a Supercopa Life, ontem, Guaramirim, ali, no Seleto, né? Aham. Do Ginásio Rodolfo Ian, para o pessoal de Guaramirim, ali, né? Na rotatória, né? Eu acho que eu já joguei bola lá, viu? Eu já joguei, né? Eu já joguei bola lá. Eita, nós parabéns a todas as atletas, parabéns à equipe do Jaras, parabéns à equipe do Fênix, que levou o título pra casa, e que venha mais futsal feminino aí, pra tá só começando a temporada, né? Esse é o ponto. Ah, traz pra cá, já vem, você assenta aqui já, Xane. Deixa eu colocar o Marquinhos numa bola dividida aí, Marquinhos. Manda, manda. Eu não vi o famigerado Peladão no calendário de eventos ali. O Peladão... Calma, 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 calma. O Marquinhos já vai falar do Peladão aí. Segura. Arena dos Esportes. Vem aí. Boteco Belo Vale, segunda edição. Dia 4 de março, no Belo Vale, sítio de eventos. No Rio da Luz, em Jaraguá do Sul. A partir das 20 horas, sequência de comidas de boteco pra saborear e botecar com Luca e Gael. Altos demores, vários morros, tudo novo. Pela primeira vez na região, show nacional com trio Parada Dura. Parada Dura. De tanta saudade dela, chorando eu liguei pra ela, pra dizer que estou sofrendo. Eu sei. Últimas mesas, reserve já sua no WhatsApp. 999-19-0500. 999-19-0500. Meu amanhecer tem o cantar do galo, o cheiro do mato com brota de orvalho, e é tão gostoso beber o café olhando o sol nascer. Promoção exclusiva. Joraguá. 101.3 FM. Aproveite a oportunidade de renovar o guarda-roupa da sua família com o desconto progressivo de verão da Alenice Store. Quanto mais você compra, mais você ganha. Comprando seis peças ou mais, você garante 60% de desconto. Venha, estamos te esperando. Atendemos das 9 às 18 horas, sem fechar para almoço. Alenice Store. Acesso pela rotatória do trevo do relógio em Guaramirim. Publicar. A maior frota de Santa Catarina. A maior cobertura. E pelo 16º ano consecutivo, a melhor mídia exterior do Brasil. Buzzdor é publicar. Olá, queridos ouvintes. Aqui quem fala é o padre Regional do Manzotti. Convido você e sua família a estarem conosco aqui, na rádio Jaraguá FM, 101,3. Todos os dias pela manhã, coração da manhã e a tarde, coração da tarde. Espero por vocês. Evangelizar é preciso. Evangelizar é preciso. Arena dos Esportes, entrevista. Arena dos Esportes, entrevista. Pergunta que você fazia para Marquinhos Ranucci. Manda. No fundo dos seus olhos. Manda aí. Não, vamos lá. O calendário de eventos ali, eu bati todos os eventos ali. Eu não encontrei o peladão nele. Não o peladão, mas o campeonato de futsal aberto, né? O famoso peladão. Eu não encontrei ele no calendário de eventos. Acho que ano passado também já não ocorreu, né? Já não teve. E qual que é o porquê do futsal estar fora? Campeonato aberto. Já ganhei esse título, cara. Isso, campeonato aberto de futsal. Ah, moleque! O famoso peladão. Nós estamos revendo todas as bases para que esse campeonato volte a Jaraguá do Sul, mas volte com toda... Como era antigamente. Como era antigamente, que traga aí a essência do futsal. Não fazer mais uma competição só por fazer e ter no calendário. Então, nós estamos isso conversando com a própria... Com a própria equipe de futsal, né? Com o Luiz e o Junai ali, porque a gente quer isso em parceria. Para que a gente possa trazer isso em grande estilo. E quem vai jogar, agregue no futsal. Não só vai lá para disputar uma partida na arena e acabe. A arena também tem uma desvantagem. Ela é gigante com o amador. Então, agora com a areninha, nós temos também a opção de fazer numa quadra menor e poder otimizar a arena. Mas para o segundo semestre, vem novidades aí. Não está no calendário, mas eu e o Luiz já estamos arquitetando aí. O Luiz é da equipe de futsal. Eu não queria te comprometer, mas eu senti que tinha algo no ar. A administrativa. Mas vai rolar. Vai rolar, sim. Boa, grande pedida. E o que é bacana, Marquinhos, a gente falava aqui até do futsal feminino, como a modalidade vem crescendo. Vou dar boa noite para o Xande já. Depois não vamos colocar ele na brincadeira aqui. Mas, Xande, boa noite. Boa noite, amigos. Por culpa de vocês também, tá? E quanto mais competitivo a equipe está, mais o pessoal quer praticar a modalidade. Mas é aquilo que eu estava falando. O futsal hoje, além de competitivo, ele tem um novo futsal. É um futsal que agrega. Às vezes eu vejo o pessoal que vai para o ginásio pela equipe, nem é pelo resultado. É isso que a gente quer do futsal. Ir pela equipe. Levar o filho para ver um exemplo e tal. Isso é o que nos interessa. Eu comentei o último jogo contra o time do Tubarão. Ali tinha muita gente que nunca tinha pisado na arena. Uma criançada que eu nunca tinha visto em jogos ali. E isso é legal. Pessoas diferentes lá, aprendendo a torcer pelo time também. Entendendo o que é a arena, qual a importância de empurrar a equipe. E o custo, né, Henrique? Hoje o custo do ingresso para o futsal ou no sócio-torcedor. Nós estávamos falando de vôleibol, R$15. Claro, não dá para você ir em 10 jogos no mês. Mas uma vez por mês dá para você ir em levar teu filho. Um espaço que tem estacionamento, é aconchegante, é seguro. É tudo de bom. É, mas isso é uma coisa que eu questiono bastante, sim. Porque a gente deveria estar mais inserido nessa questão do esporte como lazer também, né? Tanto o futsal como o Juventus, como essas copas todas que acontecem, esses eventos esportivos todos. A gente deveria ter mais como opção do lazer. Hoje em dia a gente meio que deixa... Ah, está acontecendo tal evento, mas às vezes não sabe. Às vezes sabe, mas não vai prestigiar. A gente tem que criar um pouco também a cultura de comparecer esses jogos, esses eventos. É, tem lá no calendário, no jardim lá, tal dia tem jogo, né? Já avisa a família, já avisa os filhos, fica todo mundo arrumadinho em casa, passa com o carro, busca e leva para a arena. Tem um grupo lá da família dos amigos que põe um monte de piada lá. Isso. De bom dia, de... É, começa a colocar também essas dicas aí importantes. Arena, como é que estava a arena lá? Não estava anotada no sábado, cara? E é um fator de educador, né? De educação também, né? Lógico. Faz a diferença na vida da gurizada. Vai morrer um churros, vai morrer um algodão doce para o pai ali e tal. Mas vai tirar o garoto do celular, vai tirar do computador. E daqui a pouco ele vai começar a pedir para ir no jogo. Vai gerar novas amizades. E aquele entrar com os atletas ali de mão dada. Porra, pesadinha. Vai a loucura ali para entrar na quadra, né, cara? Então tem todo esse lado, né? Essa importância também de você sentir o que é a arena, né? A arena de Araguaia, ela lotada, ela é linda, cara. Pergunta para o Xane, que jogava no Artur Miller lotado, como que era jogar no Artur Miller lotado, né, Xane? No Artur Miller já era legal, né? Não, ele foi no César lotado, aí na arena lotado. O Xane viveu os três momentos, né? É que são os processos, né? Na verdade, hoje, as pessoas que estão na fundação, elas também tiveram uma história dentro da Malve, né? Como o próprio Marquinho, o Giba, né? Que estão inseridos hoje na CECEL, né? Então, e famílias inteiras, né? Nós que vivemos isso, eu vivi desde 99, né? Eu até agradecer aqui, né? Ao vivo, né, ao Marquinho. Ano passado eu não consegui entrar no Parque da Malve. E esse ano ele me deu esse presente, assim, vou te confessar que veio até umas lágrimas, assim, me senti emocionado. Ah, esqueci de citar hoje. Porque realmente fez toda a diferença nas nossas vidas, né? Hoje a gente conta histórias de famílias, inclusive uma da família da Josiane, que ela ia ver os jogos. Hoje as duas filhas de 17 anos acompanham a equipe, são sócio-torcedoras, né? Uma outra menina, né? Alice, que na época tinha a idade do meu filho, 15 anos, não perdia um jogo. A própria Manu que trabalha com a gente aqui, né? A própria Manu, né? Hoje ela trabalha na WEG, Alice, né? Uma torcedora nossa também fiel. Então a gente conta a história dessas pessoas, desses familiares, né? Que já, né, quase 20 anos, né? Já vai, passa de 20 anos essa história, né? Então realmente isso é maravilhoso. E as pessoas hoje que estão acompanhando, tipo o pessoal que fez faculdade comigo. Nós nos formamos em 2008, né? Teve muitas pessoas que voltaram a frequentar a Arena, pelo menos da minha turma, né? Na palestra agora do Diego Ribas, né? A Patrícia, a Patrícia Balma, nós estudamos 4 anos, nós nos formamos em Educação Física. E o marido dela foi patrocinador, o Beto. Um cara sensacional. Goleiro e pessoal amador. Exatamente. Nós nos encontramos na palestra e eles falam, ó, nós estamos aqui também por causa de vocês. Né? Então, apoiador, torcedor, patrocinador. Então, essas histórias, elas têm que ser contadas. Elas têm que ter um nível de gratidão, né? Porque essa caminhada agora, né? Realmente tem um desenvolvimento muito diferente da nossa época. Tem grandes amigos, né? Falaram, ah, botar 8, 9 mil pessoas com o Falcão Lenísio era fácil. Agora, depois de muito tempo sem resultados, né? Sem o... Sem empatia, né? Também. E isso daí, como a gente não estava aqui, mas nós temos essa relação também, né? E ver o que aconteceu ano passado foi extraordinário. Nós só temos que agradecer, né? E a nossa fome, a nossa vontade de melhorar, de evoluir, de transformar, de querer mais resultados, de chegar nas competições, elas têm que ter uma... Quem faz parte hoje do Jaraguá Futsal, ele tem que ter essa responsabilidade... A gente com a camisa, quando veste, né? Exatamente. Para realmente esse projeto, ele realmente desenvolver de uma maneira como foi desenvolvido. Como você falou, Arthur Miller, naquele processo foi maravilhoso, né? Então, depois passou para o SESI, que se tornou pequeno. Do SESI foi para o Malve. Ficou pequeno, né? E foi para... Como é uma história engraçada, da primeira final do estadual lá no ginásio do SESI, nós, o Miguel do Oeste, né? Exatamente. Que daí a torcida jogou um monte de papel, atrasou um monte o jogo, né? E além de papel picado, o Luciano, lá do Frango Açá, tiveram a ideia de jogar talco também, né? Quando ele trouxe o time lá, né? Ficou liso, aquário. Deu um banho, é danado, né? Mas enfim, no final, ele ficou um campeão, tá tudo certo, né? Então, aquela... Tem uma foto bem legal do time postado, né? Uma das poucas fotos do time postado e tá tudo cheio de papel, no fundo, assim, ó. Parecia jogo da Argentina, assim, né? Em termos de resultado, né? Aquele ali é o segundo título da equipe, né? O primeiro foi dos Jogos Abertos, um mês antes, na cidade de Chapecó, né? Onde a equipe que era a maior parte sub-20, o Maneca, o treinador, que hoje voltou para as categorias de base, e tinha dois, três jogadores sub-18, ainda que foram campeões de Jogos Abertos. Uma competição adulta. Exatamente, isso mesmo. Então, essas histórias são maravilhosas, porque muitas pessoas, às vezes, não têm a noção desse início, né? Principalmente dos filhos agora, né? O meu filho, ano passado, pediu para mim jogar. Eu não sabia nem o que fazer. Eu tremi quando eu entrei na quadra. Fazia cinco anos que eu não botava um tênis. Pai, eu queria ver tu jogar. Eu não sabia o que fazer. Até o Lenísio brincou comigo. Xande, o que está acontecendo? Eu disse, cara, eu estou nervoso, cara. Eu estou nervoso pelo meu filho, né? Ele nasceu, eu tenho foto com ele. A Arena, nós estreamos em abril, na Arena, de 2007. Ele nasceu em março de 2007. Ele está fazendo 16 anos agora, dia 12. Caramba, já é o Gabi, né? Então, ele escutava, a Arena estava cheia, isso, aquilo. Mas ele nunca tinha. E ano passado, ele está treinando hoje. Ele é goleiro, treina com o Dudu, que foi nosso goleiro na época. Dudu carinhoso, educador, como o Marquinho falou, da parte de educação também, que é importantíssima, né? Que a gente vê muito isso da CECEL, a preocupação com a educação, com o desenvolvimento da criança, com o desenvolvimento social, né? Isso realmente é extraordinário. E eles estão de parabéns. Porque essa conexão, ela é muito fácil de acontecer, né? Quando tem os mesmos objetivos comuns. Então, isso realmente é maravilhoso. Quando a gente conta essa parte emocionante, né? A parte pessoal, a parte coletiva, a parte das famílias, né? A parte de gestão, né? A própria parte dele, que é aquele dia que nós fomos no Parque da Malve. E eu fiz umas 15, 20 perguntas pra ele. Não, Xande, eu comecei aqui e tal, né? O Marquinho começou lá, pra quem não sabe a história do Marquinho, ele trabalhava na Malve e ele grudava lacre de placa, né? As placas estavam boladas. Ele, o Giba ia lá e consertava o lacre. Eu era gestor do Parque da Malve e quando veio o futsal, o seu...